Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, segundo episódio de nosso mundo. Vocês curtiram muito o primeiro episódio, isso me incentivou a continuar com a série. Antes de eu começar a gravar, galera, eu plantei mais sementes de trigo, que eu vou mostrar pra vocês aonde. Eu plantei aqui e ali, aí um trigo desaqueceu, aí eu coletei, tá? Mas seguinte, nesse episódio sobre a leve, eu vou colocar só uma espécie aqui, por quê? Eu vou tentar passar mal, já passou feio, assim, pra ser sempre ter lã. Porque aí vai assustar muito. Bom, eu vou até pegar a árvore. Aliás, só vou aplicar essa cerca, essa aqui que só tenho. Aí eu vou pegar aqui as madeiras, porque aí só faça a cerca. E por cima de recente. Pra ver se precisar encontrar uma alfeira por aqui. Porque eu mais matei de fato. Bom, pei, pei e sangue, que eu acho que até eu vou coletar e arriscar aqui. Bom, pei, pei e sangue, que eu acho que até eu vou coletar e arriscar aqui. Eu vou colocar aqui, porque agora eu vou matar ele também. Aí eu vou colocar a fornalha. Bom, eu fiz isso aqui, o que eu vou precisar. E por isso, eu vou perguntar lá. Só que eu vou replantar essa árvore. A nossa casa irá ser feita no próximo episódio, tá? Só porque eu quero sair saco saco. A plantação aqui é até caindo bem. . . Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 A CIDADE NO BRASIL Aqui sai ilumino, pra não ter mobs pra cá A CIDADE NO BRASIL Aqui tem faca A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, aquela é minha linha, acho que era outra Bom, nós vamos ter uma corruzinha e ver se tem mais sofrerias Bom Bom Eu vou passar mais sofrerias, aqui tem abelhas Porcos Ovelha, você quis ir de alguma forma caçar Ovelha, você quis ir de alguma forma caçar Ovelha, você quis ir de alguma forma caçar Tchau, tchau. . 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 Então é isso, eu vou ficar com esse episódio por aqui, só pra nossa casa galera, provavelmente eu vou pegar algum munco que eu tenha, tá, ou até mesmo eu vou usar um programa de que passe construções de um munco para outro, tá, vai depender, tá, mas se gostaram deixe seu like, se não for inscrito se inscreva no canal, falou e até o próximo vídeo.